Confira agora o pessoal de anime, realizado ano passado no nosso campus. O Anime Festival BH é um evento realizado na capital mineira desde 2004. Seu objetivo é entreter e reunir os fãs das animações japonesas. E mais uma vez o UNI BH participa da festa. Fala pra gente um pouquinho da organização do evento, como é que funciona? O evento funciona aqui em Belo Horizonte desde 2004. A gente já organizou eventos no Colégio Marista, no Colégio Pio XII, já fizemos edições no Minas Centro. E agora estamos fazendo aqui na UNI, já tem um bom tempo que a gente está fazendo essa parceria com vocês. E como é que você conheceu esse mundo do anime? Como é que foi? Eu conheci há quase 20 anos na época dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois veio o Hakusho. Digamos a saudade da TV Manchete, que conseguiu trazer uma boa parte desse público que a gente ainda tem aqui. O UNI BH foi invadido pelas cores e estilos dos games e desenhos japoneses. Mas afinal, o que é um cosplay? Cosplay é um cara fazendo fantasia de algum personagem de anime, ou pode ser também considerado de games também. Cosplay é um tipo de fantasia, só que não é bem uma fantasia porque tem a ver com a cultura oriental, com games, desenhos japoneses, esse tipo de coisa. É mais oriental. E esse personagem que está vestido hoje, ele é inspirado em quem? Eu estou vestido de Link, que é um personagem do jogo A Lenda de Zelda, do Legend of Zelda. É um jogo criado pelo mesmo criador do Mario, é um jogo extremamente famoso, uma franquia já. O que é um cosplay? O cosplay é um brincar de personagem. A pessoa monta todo um figurino em cima de algum personagem que ela admira e ela interpreta por algum momento, ela faz uma cena desse personagem. Há um concurso onde o melhor é premiado, então todos eles encenam. Tem um pezinho no teatro, também puxando para esse lado. Começou com os animes e agora abraça também os filmes e coisas do gênero. Por falar em personagens, você está vestido de quê? O meu personagem é inspirado em vários personagens. Hoje, por exemplo, eu estou mais parecido com o Pirata, ele é inspirado em Jack Sparrow, mas ele é uma versão pirata do Pirata. Francamente. O mundo dos animes atrai públicos de todas as idades e o gosto pelos desenhos pode começar em qualquer época. Quanto você se interessou pelo anime? Já tenho uns sete anos já pela forma de expressão do anime, muito bom, muito bem desenhado, eu me interesso muito, sou muito fã. E esse personagem que você está vestido aí é inspirado em quem? O Slender é de um jogo de terror, um jogo de, você tem que achar, oito páginas, numa floresta escura. E a lenda dele é que ele pega crianças despercebidas, vamos dizer assim. Desde pequeno, já faz parte da minha infância. E venho acompanhando a televisão, aí fui identificando com a cultura, com os personagens. Aí foi crescendo e foi a oportunidade de se vestir do personagem. Foi muito bom. Aí está aí até hoje. Quando é que você começou a se interessar por esses festivais de anime e a cultura japonesa? Ah, isso foi início do ano passado, mais ou menos. Porque, na verdade, desde pequeno a gente é criado vendo Dragon Ball, então é meio fácil se interessar por isso. Começa tudo pelo Naruto, na televisão e tal. Daí que a gente passa curtindo o anime, entendeu? Aí cada um escolhe cosplay e tal, interpreta o cosplay. Você está vestido de coringa, é o personagem que você mais gosta? É o personagem que eu mais gosto e que eu mais conheço. A moda japonesa também é lembrada e incorporada por muitos fãs dos animes. A gente está com uma sala temática aqui no evento, de moda japonesa, Lolita, especificamente, que é o que eu estou vestindo. Lolita é uma moda de rua japonesa, bem conhecida, ficou conhecida agora no mundo inteiro. Baseada nesse sentido de vestir igual uma boneca, ficar mais fofinha, pegando a estética do século XVII, XVIII. Esses personagens, os animes, fazem parte da cultura japonesa. E eventos como esse aqui no UNI-BH são um prato cheio para os fãs dessas animações. Agora, será que dá para sair vestido assim pela rua no dia a dia? Dá vontade de sair para deixar o povo mais esperto, mas... É, só aqui dentro mesmo. Só em festivais, alguma comemoração do tipo. Segundo os cosplays, esse tipo de evento é muito válido. E quem ainda não conhece os desenhos, podem começar a conferir. O anime, o desenho japonês, ele é para todas as idades. De criança até gente mais velha. E a cultura é muito boa, tem muita diversão, tem muita interatividade. Aí, essa é a dica aí. O programa é uma retrospectiva especial, mas ele também tem intervalo. Não saia daí, já já a gente volta com muito mais. E aí Legenda Adriana Zanotto